A Daye Oliveira chega agora trazendo informações pra gente sobre o cadastro habitacional, viu gente? Porque encerra nesta semana o cadastro para saber quantas pessoas precisam de uma moradia popular em Três Lagoas. Daye, bom dia! Olá Ana, é isso mesmo. O prazo para quem ainda não se inscreveu no cadastro habitacional online aqui em Três Lagoas tem somente até quinta-feira, dia 15, para fazer essa inscrição. E é muito importante que a população não perca o prazo, porque o Departamento de Habitação, junto com o Departamento de Controle Urbanístico aqui da cidade, está fazendo um plano para levantar o real déficit habitacional das famílias aqui em Três Lagoas para ter um projeto de garantir uma casa própria a quem tanto precise. E esse projeto será válido por 10 anos. Ana, então encerra no dia 15. Quem não fez este cadastro ainda deve entrar no site da Prefeitura de Três Lagoas, trêslagoas.ms.gov.br. Logo ao entrar no site, na capa já tem a referência para que a pessoa possa entrar, preencher todo o formulário, prestar as informações necessárias com a documentação pessoal, para que depois este cadastro seja validado pelo Departamento competente da Prefeitura e todos aí serão informados a respeito das próximas etapas. Vale ressaltar que isto não é uma garantia automática de uma casa própria. É necessário aguardar esta validação e na sequência as próximas etapas para possivelmente aí ter a chance de garantir uma casa própria. A gente sabe que muitas pessoas não tem como pagar um aluguel, não tem como entrar num financiamento e depende especificamente do poder público, das autoridades competentes para ter esta dignidade da casa própria. Volto com você aí no estúdio.